O TN1 começa com uma história impressionante. Uma vítima de depressão teria procurado ajuda espiritual para vencer a doença. A mulher tem 65 anos. E olha só o que aconteceu. Durante o ritual feito com bebida alcoólica, a mulher foi queimada e não resistiu. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que tem detalhes pra gente sobre esse caso. Ô, Vanusa, já sabe se isso foi acidental? Você tem informações a respeito dessa notícia? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jorge e Bruna. Boa tarde aos amigos do TN1 que nos acompanham de casa. Essa é a pergunta que a família continua a se fazer, se fazem o tempo inteiro. Essa tragédia aconteceu na tarde de sábado, no bairro Riviera da Barra. A pensionista Beatriz Farias Macedo, de 65 anos, teve 70% do corpo queimado durante um ritual de cura dentro de um terreiro de Umbanda, segundo familiares. Ela foi pra esse lugar porque ela estava num processo depressivo e teria sido convencida pelo filho e a Nora a ir até esse terreiro justamente pra passar por um processo de cura ali. Chegando lá, logo quando iniciaram os procedimentos e aí veio toda essa tragédia. Esse procedimento teria sido feito por um pai de santo identificado como Carlinhos. Ele também teve o corpo queimado durante as chamas que atingiram essa pensionista. Os dois foram socorridos, mas infelizmente, sábado à noite, ontem à noite, desculpa, a pensionista acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A família está buscando respostas, como você me questionou agora há pouco, Geórgios, porque ninguém sabe ainda se esse terreiro ali, esse centro espírita, tinha autorização pra funcionar ou se funcionava de forma irregular, de forma clandestina. Eu conversei com familiares. Vamos ver agora o que eles contaram pra gente de como que tudo isso aconteceu. Botaram ela no chão, cobriram ela com lençol, jogaram, não sei se foi gasolina ou se foi, eles falam que foi cachaça, mas pra pegar fogo, o gente pegou, ninguém sabe. Aí, o que aconteceu? Passou uma vela acesa em cima de tudo. Qual é o resultado? Deu uma explosão. O filho tentou pagar a mãe lá, salvar a mãe, se queimou os braços, queimou o rosto um pouco. Ela tinha um quadro de tomar os remédios dela, tinha um quadro emocional abatido, uma possível depressão, que aí buscando meios de ajuda, o seu filho que participava dessa entidade foi convidar a sua mãe pra participar. Infelizmente, lá aconteceu um incidente, o povo fazendo um ritual, não sei o procedimento que é feito nesses locais. Mas ontem recebemos a notícia às 20 horas da noite que ela veio a óbito, ela não resistiu porque o corpo dela, aproximadamente quase 70% do seu corpo, ela foi queimada. A gente, a família, tá assim, sem entender o caso, por isso que a gente veio até a polícia civil pra investigar o caso, pra gente entender de fato o que é que acontece nesses lugares, entendeu? Uma mulher muito alegre, feliz, gostava de animais, muito humana, de bom coração, assim, ela só queria ajuda, ela só queria ajuda. Infelizmente, foi pra um local desse, a qual acabaram tirando a vida dela, né? Pois é, esse pai de santo, identificado aí por familiares como Carlinhos, ele continua internado e o estado dele, viu, Jorge Bruna, é grave, tá? Agora, esse caso, essas respostas devem vir sim, porque essas pessoas envolvidas, né, vão ser ouvidas aqui na divisão de homicídios em Vitória, então, essas respostas, com certeza, chegarão depois que todos os envolvidos, né, sejam ouvidos aqui na DHPP. Bruna e Jorge. É, tem muita coisa pra ser esclarecida aí, é uma história que deixa a gente, assim, chocado. Uma mulher perdeu a vida numa situação como essa, foi buscar uma ajuda, acabou saindo, né, perdendo a vida por conta do que seria um ritual, então a polícia realmente precisa investigar, esse local tinha autorização pra estar funcionando, né, essa pessoa tinha autorização pra desempenhar essa função, né, enfim, muitas perguntas e a gente, claro, vai continuar acompanhando o caso, né, Vanusa, obrigada aí, minha amiga, pelas informações, até daqui a pouquinho.